Olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras tá esse ponto ele é múltiplo de seis mais um então aqui é só fazer seis mais seis mais seis e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui primeiramente eu vou fazer uma carreira de base tá eu vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto ok então aqui é a primeira carreira uma correntinha vou virar então aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas por um aqui no seguinte um ponto alto sem terminar no ponto seguinte um ponto alto sem terminar aqui no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e animado uma duas três correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo então agora é só repetir três correntinhas pulo um então aqui no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte e aqui no seguinte três vezes arremato uma duas três correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo um ponto baixo então agora carreira dois uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui nesse espaço um ponto alto dois dois três pontos altos aqui no próximo espaço é só repetir três pontos altos tá então aqui em cada espaço é só fazer o grupinho de três pontos altos e então aqui no próximo espaço novamente três pontos altos e então aqui para terminar eu dou duas laçadas aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto duplo ok então agora é só voltar a primeira carreira fazendo uma correntinha viro aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas tá então aqui eu vou pular um ponto baixo tá então aqui eu vou pular um dois aqui no terceiro eu faço aqui um ponto alto sem terminar aqui entre os grupinho um ponto alto sem terminar e aqui no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e animado faço uma duas três correntinhas aqui entre os grupinhos dois um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui é só repetir novamente então eu pulo um dois aqui no terceiro um ponto alto sem terminar aqui no meio um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e animado uma duas três correntinhas aqui no meio novamente um ponto baixo então é só seguir fazendo essas duas carreiras e fica muito muito bonitinho esse ponto né então é isso gente se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau 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 tchau